Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a MMO Taikon 2 aqui no canal do The Machine Mais que é um prazer ter vocês comigo e galera eu descobri algumas coisas que eu não sabia aqui dentro do jogo tá eu quero mostrar para vocês hoje e hoje também nós vamos fazer uma nova área para personagens nível 4 ainda não existe personagens nível 4 no jogo que o que tá ok tá ok só que eu já quero me adiantar e ter a área nível 4 porque existem muitas pessoas nível 3 tá então vamos lá deixa eu voltar a tela aqui perfeito galera olha só olha só que legal aqui nesse menu de design tá eu consigo clicar nas classes e ver como que as pessoas estão ranqueando a classe por exemplo o horror ele tá ranqueado como ranque S tá basicamente 92 pessoas demandam para bufar ele 244 demandam da nerf nele tá eu tava dando uma olhada aqui na tranta é basicamente 173 pessoas de uma no buff e nenhuma pessoa demanda nerf então eu vou aumentar o base real aqui da tranta só um pouquinho tá e além disso eu já mexi aqui um pouquinho nas outras habilidades dela eu acho tá eu acho que tá ok eu acho que tá ok eu acho que que vai bem tá a a target health self self rage é isso aí eu acho que tá ok essas habilidades que acho que realmente tá ok e galera eu quero mexer no modelo aqui que é uma coisa que eu nunca mostrei para vocês né e que vários de vocês às vezes me pedem vamos colocar um um chapéu aqui nela que que você acha uma coisa assim não é isso não é isso que não é isso também não o chapéu assim ou assim ah esse chapéu é bom esse chapéu é bom um chapéu de maguinho o chapéu de mag também seria bom né esse aqui é muito bom pensando bem vamos deixar vamos deixar do jeito que tá galera não tá ficando legal não eu poderia mexer na cor também né do personagem a então vem onde é esse verde aqui ser um verde diferente um verde mais vivo sim acho que esse verde aqui tá ok e esse laranjado aqui deve ser mais amarelado alguma coisa assim desse dessa cor para falar que a gente tá mexendo alguma coisa porém vamos aplicar aqui ok a o horror tá eu quero mexer na cor da barba tava dando uma olhada aqui se não me engano isso aqui é a cor da barba vou colocar ela bem vermelhado aqui e esse cinza poderia ser uma coisa diferente por exemplo verde também por exemplo esse amarelo aqui como é que gosto vermelho quem isso aqui é a cor do cinto eu acho é a cor de baixo do cinto eu vou colocar preto e ficou mais legal perfeito eu acho que isso tá ok também os chifres poderiam isso que são os olhos olhos deixa dessa cor aqui mesmo e o paladino tá e o paladino tem com quantidade de usuários que estão no paladino também tá vendo galera tem muito menos pessoas com truando 507 pessoas com horror e 457 com paladino então tem que ficar de olho nessas coisas tá porque isso aqui desbalanceia o jogo faz com que as pessoas não gostem tanto etc etc o paladino tá que eu vou mexer aqui nele esse amarelo aqui eu vou colocar até um pouco mais amarelo um pouco mais forte acho que aqui assim só um pouco mais forte um esse branco aqui esse branco é da onde também me der nas costas o dono sinceramente não sei da onde aquele branco né acho que o paladino tá ok eu meio que gosto da armadura dele ser um pouco mais claro que não teria problema é colocar um pouquinho mais claro aqui é isso eu acho que tá ok perfeito vamos fechar e vamos pra nossa nova área olha só vamos primeiramente na grid aqui né eu quero comprar uma nova área vamos comprar essa área aqui essa área aqui ela vai ser uma área de nível 4 tá vamos colocar ela ali já silveston vamos mudar o estilo dela eu quero eu quero um macho talvez e não vou mudar vamos colocar deserto deserto é da hora vai ser o nível 4 vai ser no deserto e não quero jungle forest eu quero e aí se talvez e e e sei lá mais é isso e não dá play aqui vamos ver o que acontece e não aconteceu muita coisa mas estou quem e vai esse aqui também e parece que não tá aparecendo que eu quero e esse ice aqui tá meio quebrado né não é bem aí se a não mentira assim é assim gostei 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 legal galera curtir curtir vamos lá vamos fazer nossa cidade aqui no início galera você não tem muitas opções tá as opções básicas que você tem é é o que vocês já já sabem mesmo para a construção tá é então meio travado hoje galera meu deus vamos lá vamos construir o básico nossa cidade hum let me think eu poderia poderia colocar uma cidade aqui né e aqui espalhar alguns monstros e tal ou eu poderia colocar nossa cidade aqui no início né que no início perto das montanhas né meio que protegida e tal acho que faz sentido e e até e monstros espalhados pelo pelo mundo afora Eu acho que eu vou com esse pensamento Vou colocar um landmark aqui O landmark é interessante Porque os players sempre conseguem ver O landmark Eu não quero Eu não quero isso Eu quero o God O que é errado Vou colocar o landmark Z Quero o landmark virado pra cá Colocar ele bem aqui Pronto, ok Vou colocar o respawn point Respawn point eu vou colocar por aqui assim E aqui nas montanhas Perfeito Talvez eu feche de muralhas Aqui também pra ficar Pra dar um teor mais legal Aí aqui nós teremos Seguidinhos galera, seguidinhos Seguidos Quero colocar eles nessa orientação A loja Deixa eu ver se tá correto Tá correto Quero pra lá mesmo Virado pra lá A loja de poção A barraca de venda E o blacksmith Uma coisa seguida da outra Perfeito Do outro lado Vamos colocar a nossa taverninha aqui Colocar tipo Uma rua aqui mesmo Uma coisa assim Virada pra cá Na verdade eu vou passar um caminho aqui Por garantia Pronto Um caminho aqui por garantia Agora vamos colocar a nossa taverna Oh god Difícil alinhar isso aqui Ok Taverna Uma Aqui Tá correto isso né Tá correto Colocar ela bem juntinho aqui Também Perfeito E basicamente é isso né Não vou espalhar muita coisa aqui não Acho que isso aqui tá ok Coisas pra cenário Self dressing Acho que é Colocar algumas coisas aqui Acho que vai ser interessante Uma casinha aqui Uma igrejinha Uau Sério Eu não sei porque O meu mouse foi pra aquele canto né Eu não me ouvi ali Colocar aqui mesmo ok E Talvez Algumas casinhas azuis Só pra dar um flavor Só pra dar um flavor galera O que é isso aqui Não Isso aqui não Ok Ok Tá legal Tá divertido Vamos colocar uma Uma Árvore Não consigo colocar ela aqui Sério Que pena É muito legal Se eu conseguisse Colocar ela aqui Bem aqui Aparentemente não é possível Pelo visto Não é possível Colocar nem ali Que ela atrapalha Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver essa outra Talvez a outra Seja mais legal Talvez de cá Perfeito Vamos colocar ela ali Só pra dar um Um teor mais legal Mais divertido Poderia colocar Algumas coisas dessa zona Algumas pedras aqui Só pra Deixar o ambiente Um pouco mais Mais bonito Eu quero as placas Não estou enxergando Elas Cadê as placas Eu quero as placas Eu não sei Eu não sei Ok Vamos colocar uma plaquinha aqui Do tipo Isso aqui é um banquinho Na verdade Ok Gostei Gostei Banquinho Perfeito Cliquei nele sem querer Mas está ok Charretezinha aqui atrás Do mercador Faz sentido Só pra dar um Um flavor Que isso Outro banquinho Dá pra colocar aqui na frente Se você der Eu vou colocar Perfeito Vamos colocar também O que mais galera Tem várias coisas aqui Uns postezinhos Aqui ó Fica legal Se a gente conseguir colocar Se a gente conseguir colocar Vai ficar legal Não cabe né Que pena Colocar uma aqui Esse aqui Será que cabe Em algum desses pontos Aqui parece Que tem um lugar Que cabe Aqui ó Será que virado Pra cá Virado pra cá Nenhum lugar Cabe Vai ficar meio Poluída Aquela região Eu não gosto Tá ficando Meio poluído Aquilo ali E eu sinceramente Não gosto Perfeito Perfeito Ahm O que é isso Ah Outro poste Tudo Tutu Galera Eu não tô achando Ah Uma wellzinha Ah Isso aqui eu gosto Isso aqui eu curto Colocar ela aqui atrás Perfeito Ahm Aqui Perfeito Isso aqui que eu queria Isso aqui que eu queria Era a plaquinha de bem-vindo Aqui Plaquinhas de bem-vindo Legal galera Essa cidade ficou top Humm Essa cidade ficou muito legal Deixa eu construir o path aqui Caminhozinho Deixa eu ver Esses caras vão Eu vou colocar eles vindo lá Do final Uma coisa assim Pra cá Pra cá E aqui eu vou colocar O caminho principal O caminho principal vai ser Atravessando o meio Aqui dela mesmo Até aqui Até por aqui Mais ou menos Daí eu vou colocar um caminho Que vem pra cá Né Vou colocar um caminho Que vem pra cá também Ou realmente Bifurcar elas aqui Eu posso ter Uma região de monstros aqui Uma região de monstros aqui Isso tá ok né Isso meio que tá ok Ahm Eu quero Além do mais Construir o caminho Que vai levar Let me think Uma coisa por aqui Não Não por favor Eu não quero Olha a dificuldade Não Eu não quero pra lá Eu quero pro outro lado Alguém já conseguiu Chegar no nível 4 Galera Os caras não brincam Oh my god Pare de Ah Deixa eu clicar aqui Que seja Whatever Até aqui Vamos destruir esse caminho Aqui Perfeito E agora Eu faço de novo Alguma coisa assim Ok Além disso Que é a nossa muralha Nossa vela Velha e boa Uralha Whatever Pode ser só assim Não me importa Ok Ah Vamos ver o que nós vamos desbloquear Galera Só pra gente garantir aqui Challenges I need one Dungeon Defeat the rat king Challenges é interessante Bem interessante Inclusive Ah Isso aqui é um efeito PVP PVP seria interessante Na verdade Antes de fazer isso Antes de fazer isso Vamos dar uma olhada Em como que são Nossos jogadores Acho que antes de escolher É interessante saber Um pouco mais Sobre os jogadores Vamos no overview Aqui Vamos dar uma olhada Somente dois jogadores São nível 4 Tá vendo Vamos dar uma olhada Aqui Como que são nossos jogadores A maior parte Dos nossos jogadores Vai dar uma olhada Aqui Tais level Subs Finance Cadê Tem um lugar que eu consigo olhar isso Aqui Ok Achievers E killers Eu tenho mais achievers Então Talvez Talvez Os challenges Faça mais sentido Mais cinco Do bling Mais cinco Do gibbs Isso aqui Mostro never No game feature História do mundo Não vai adicionar tanto Flight pets Caminhos voadores Isso aqui seria bem interessante Paris é interessante também Friendlies Também é interessante Na verdade Eu acho que challenge É um pouco mais legal Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Vamos soltar E é isso Tá Challenge é um pouco mais interessante Eu acho que faz mais sentido Pelo tipo de público Que nós temos aqui Sinceramente falando Perfeito Cenário Será que liberou mais alguma construção? Acho que não Acho que não Cenário também parece que está a mesma coisa Até agora Hum Ok Aparentemente não tem nada de muito novo aqui não Deixa eu ver se algum NPC Alguma coisa assim foi liberada Vamos ver Tem uma classe nova Pum Mago Yeah Agora a gente vai trabalhar no mago E monstro Nós podemos liberar alguns também Tem um pandinha agora Ok Pandinha A gente está Maybe Maybe E tem o Archer Que é mais ou menos Atrante Galera Galera é o seguinte Eu vou terminar de configurar Essa sessão nível 4 Aqui No próximo episódio Tá E eu vou também configurar Entre Esse episódio próximo A classe de mago Tá Vou configurar a classe de mago Vou configurar os novos ataques Daqueles novos monstros E Vou deixar para configurar Essa área de nível 4 Quando você está os monstros E tudo mais No próximo episódio Eu espero que vocês tenham gostado Galera Eu realmente preciso que vocês deixem um like Deixa aí no comentário Se você está gostando da série ou não Tá Para que a gente possa continuar ela Tá Em particular eu estou adorando jogar Mas Infelizmente Se a série começar A dar ruim aqui Se as vistas começarem a cair Ou coisas desse tipo Eu preciso encerrar a série Não tem outro jeito Tudo bem Meu nome é Waka Mais que um prazer ter vocês comigo Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa Nossa nova Cidade aqui Eu em particular Gostei bastante Acho que ficou bem estilo E é isso galera Aquele abração Até mais Tchau tchau